Ele anda sumido. Há alguns anos, o dinheiro em espécie deixou de ser a forma de pagamento preferida do brasileiro. Tem nota que já virou, inclusive, raridade. É o caso da cédula de um real que leva a figura do beija-flor. No caixa dessa padaria, praticamente todo mundo paga a conta com cartão físico, digital ou pelo Pix. Se eu pedir para você abrir a carteira e tirar uma nota, dinheiro, tem aí? Eu acho que tem só 10 reais. Só? Não anda, não costuma andar com dinheiro mais? Não. Por que prefere pagar cartão, Pix? Mais fácil, né? Mais seguro também. Rosicléia tem alguns motivos para preferir o pagamento via Pix. Para evitar de ficar andando com dinheiro, né? Porque a gente ainda corre o risco ainda, né? De estar com dinheiro na bolsa. E apesar também que o dinheiro, nossa, é muito sujo, né? E aí você está ali, pega no dinheiro e come, essas coisas, né? Então... Essa padaria vende em média 5 mil reais por dia. Mas apenas 6% desse valor é pago pelos clientes com dinheiro em espécie. Ou seja, cerca de 300 reais. A Tânia é uma dessas poucas clientes que ainda tem um dinheirinho na carteira. É porque eu esqueci o cartão em casa. Aí fiquei com o cliente de voltar e preferi pagar em dinheiro mesmo. Mas normalmente prefere o cartão? Isso, cartão ao Pix. A dona da padaria diz que prefere o pagamento por Pix, ou cartão, e explica o motivo. Não erra troco mais, não tem nota falsa, não tem problema de, tipo assim, não ter o troco, ter que sair correndo para buscar um troco e ter que oferecer uma balinha para dar o troco, né? Que a gente foi muito questionado, né? Essa semana, o Banco Central anunciou a retirada de circulação das primeiras cédulas da família do Real, fabricadas em 1994. O motivo? O desgaste físico das notas e também a falta de segurança. Desde 2010, novas cédulas são confeccionadas com desenhos, tamanhos e itens de segurança diferentes. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, cerca de 340 bilhões de reais em papel moeda em circulação no Brasil. E essa retirada vai representar menos de 3% do total, ou seja, em torno de 1 bilhão de reais. Que não vai ter um impacto significativo nas transações das famílias, das pessoas e das empresas. Para especialistas, a tendência é que com o avanço da tecnologia, o dinheiro virtual vá substituir completamente o dinheiro físico. Não ando com dinheiro mais. Acabou. Só o cartão digital e mais nada. Se tiver uma emergência ali, um lugar que só precisa de dinheiro, vai passar sufoco? Vou passar sufoco, porque não tem. Não, não, não.